Mais uma exclusiva do AJ Oficial Eletro Music DJ Luiz PR Oficial Meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Mais uma exclusiva do AJ Oficial Eletro Music DJ Luiz PR Oficial É os curi, não é os curi Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de golpe pro alto Do nada chegou sua amiga safadona Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona Pau, 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 pau Pau na buceta dessa cavalona Pau, 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 pau Diz Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim E não me liga que eu tô no Mandela E não me liga que eu tô no Mandela DJ Luiz PR Oficial Apoio Eletro Music Inscreva-se e deixe o like Yasmin Ôi Yasmin O built-in Jesus Yasmin Ôi Yasmin Pica de pica de quatro tops Estalqueou o meu está no ar, te ligou por verde, convoquei, brotou, faz sim Hoje eu me divirto, Yasmin, 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 Yasmin Pica de pica de quatro toma, Mipa 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 de pica de quatro toma Se ele fique, aquela escoisa, Hey DJ Gé, pode ir, agora foi DJ Luiz PR Oficial, o chefe do Megafunk, da cidade de Guaraniassu, Paraná. Me deixou ardendo, mas foi cego com amor. Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou, enquanto tava trancado meu corpo doível. Imagina o rebuliço quando a gente se trombou, me deixou ardendo, mas foi cego com amor. 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 Imagina o rebuliço quando a gente se trombou, me deixou ardendo, mas foi cego com amor. Me deixou ardendo, mas foi cego com amor. Me deixou ardendo, mas foi cego com amor. Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou, enquanto tava trancado meu corpo doível. Me deixou ardendo, mas foi cego com amor. Você sabe o que eu estou falando? Eu estou falando sobre Jack Cloud. Jornal da Manhã. DJ Luiz PR Oficial. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Parabéns. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. pirateジェ Lingtir. Jornal da Manhã. Mucho bom, puro a gajadores é longe 9hf. Nag�. Xerequinha Xerequinha Xerecan asa Toma Toma Vai pro λέma Xereca Xereca O PN não perdoa, nós é por causa de pé Chocadão, botadão, empurradão na sua xerepa Chocadão, botadão, empurradão na sua xerepa Quero ver se tu fica louca, quero ver qual é da novinha Quero ver se tu fica louca, quero ver qual é da novinha Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sabe pensar numa rola Desce com o dedo na boca, sabe pensar numa rola Desce com o dedo na boca, sabe pensar numa rola Pensa muito ou não Mais uma exclusiva do AJ Oficial Eletra Music DJ Luiz PR Oficial Só produção criminosa Quando aquela cão deixa, eu tô cansado da mesma procida Só porque hoje tá toda gostosa, na vez aqui eu vou chegar Ela leva tudo a vida, a letra ainda por cima é bagueira Interessando conheço, ela já pode fazer Eu tô tranquilão, tô de copão na mão É de sete setas, meu corpo tá cheio Aproveite e até deu balão Batimos bobeão Fazer droga, não lê, é perdedão Eu tô, tô tranquilão Tô de copão na mão É de sete setas, meu corpo tá cheio Aproveite e até deu balão Batimos bobeão Batimos bobeão, batimos bobeão Batimos bobeão, batimos bobeão Batimos bobeão, batimos bobeão Larum bom speechvoice de la車 Batimos bobeão, batimos bobeão Lembra daquela morena, que bota mais de pena chutando Também eu não vou nem parar, mas eu tava com a puta pra me provocar Tô show de montanha santo, razão de vagabundo Ela tá dançando, sorrindo pra mim, eu vou calar com a sua Pede, mas pede, mas conta que ela quer um deixa Eu tô gostado da mesma proceta Porque hoje tá toda gostosa e não veja que eu vou chegar Ela leva toda perda letra e não perceba que é paqueira Eu tô, tô tranquilão, tô de copão na mão É de sete setas, meu copo tá cheio, eu aprovei E até deu balão, fazemos bobeão Fazer o barulho, é peridão Eu tô, tô tranquilão, tô de copão na mão É de sete setas, meu copo tá cheio, eu aprovei E até deu balão, fazemos bobeão Fazer o barulho, é peridão E até deu balão, fazemos bobeão